Eu disse que vim por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abra-se no mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu canto Por isso eu canto, 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 canto na presença do rei Os ricos de jubilão Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei